Música Eu tenho que trabalhar e voltar às 10 horas para o mesmo local Aqui a gente tem lugar fixo Eu fico no meio de quem não usa drogas Mas raramente aqui São pouquíssimos filhos que não usam drogas aqui A verdade é essa Música Eu estou muito humilhado, estou muito machucado Por eu ter prestado serviço há tantos anos Né? Essa área de saúde, né? Por eu ter prestado serviço Ter estudado, ter feito E não ter construído Ter conseguido construir nada Por culpa do governo Música 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 Música